Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Chocolate com Pimenta, Ana Francisca enfim se casará com Danilo. Acontece que momentos antes, Miguel contará um segredo bombástico que fará com que tudo munde. Aninha pensará duas vezes em se casar. Já Jezebel ficará simplesmente uma fera depois de descobrir o desastre que foi a venda dos seus ovos de Páscoa. A Megera tomará uma atitude radical contra o seu funcionário Lael, o cozinheiro da fábrica. Além disso, a Megera descobrirá que está mais perto da falência do que nunca. Tudo acontecerá assim que Jezebel chega na fábrica. A mulher, ao dar ar de cara com a loja, perceberá que tem uma quantidade enorme de ovos de Páscoa e questiona, mas o que é que está acontecendo aqui? Um dos funcionários então explica, Dona Jezebel, os ovos de Páscoa foram todos devolvidos e os clientes querem o dinheiro de volta. Jezebel ficará perplexa e então irá para seu escritório. Assim que adentra ao local, Sebastian e Olga estarão extremamente preocupados com a situação. E Sebastian diz, Jezebel, nós precisamos fazer alguma coisa urgentemente. Do jeito que está, as coisas não podem ficar. Jezebel começará a suar frio com a situação e Olga também tenta interferir. Jezebel, eu posso não ser a pessoa mais capacitada desta fábrica, mas tenho interesse também que ela não feche as portas. Você precisa fazer alguma coisa. Neste instante, a mulher diz, está bem, está bem, está bem. Selma, me traga a papelada da devolução dos ovos de Páscoa. Horrorizada, Jezebel questiona, mas como assim não pode Selma? Pare de ser incompetente, traga logo os papéis. A jovem mais uma vez argumenta, mas eu não tenho forças. Imediatamente, Jezebel questiona, como assim não tem forças? No que é que você está falando? Perguntará ela, irritada. Neste instante, Roseli aparecerá com um carrinho de mão cheio de documentos e diz, coloquei a papelada da devolução no carrinho, sou muito eficiente. Jezebel ficará de queixo caído e pergunta, mas tudo isso? Tudo isso são os papéis da devolução? Roseli, por sua vez, explica. São sim, dona Jezebel, mas esses são só de hoje, porque pela minha experiência, nos próximos dias, teremos um número muito maior de devoluções. Eu sou muito eficiente, a senhora sabe. Olga ficará preocupada e diz a Jezebel, Jezebel, você precisa fazer alguma coisa com aquele cozinheiro, o chocolate estava intragável. Sim, Jezebel, o chocolate estava horrível. Nem mesmo o meu tio Klaus quis comer. A megera ficará de olhos arregalados. O conde Klaus é o maior ponturo que eu conheço. Se ele não comeu, é porque a coisa é séria mesmo. O Sebastian concordará. Sem pensar duas vezes, Jezebel então irá até a cozinha, acompanhada por toda a sua trupe. Assim que coloca os olhos do chefe Lael, ela diz. Chefe Lael, eu quero falar com você imediatamente. Mas o cozinheiro não gosta. Ora, dona Jezebel, o que é que foi? Veio me parabenizar pelas vendas dos chocolates? Irritada, a megera retruca. Para benizar, você só pode ter ficado maluco. É claro que não. Todos devolveram os bombons, os chocolates e os ovos de Páscoa por sua culpa. Estão tenebrosos e horrorosos. O homem, por sua vez, se sente ofendido e questiona. E quem é a senhora para dar palpites desta forma? Jezebel fica de olhos arregalados e nervosa, diz. Ah, como ousa falar assim comigo. Fique quieto, viu? Porque as devoluções estão cada vez maiores. Mas o homem a alfinetará. Se estão devolvendo, não é minha culpa. É a senhora que não sabe administrar. A venenosa ficará tiririca. O quê? Ainda vai me criticar? Eu não acredito nisso. Olga, nesse instante, tentará ajudar Jezebel, dizendo ao chefe. Olha só, chefe Lael, não dá para comer este chocolate. É simplesmente horroroso. Eu mesma não consegui. Lael alfineta a Olga, então. É melhor mesmo você não comer, porque está gorda. O Sebastian arregala os olhos e tenta ajudar as duas, dizendo. Olha só, não vamos discutir. Isso não irá melhorar a qualidade dos bombons. Precisamos de uma solução. Lael concordará com Sebastian e tenta expulsar a todos. Ou ele está certo. Pela primeira vez, este bigodudo disse algo certo. Agora saiam todos da minha cozinha. Mas Jezebel fica revoltada. Por acaso o senhor está me expulsando da minha própria cozinha? Onde já se viu isso? O senhor está demitido. Nesse instante, ela jogará um bolo na cara do confeiteiro, o deixando embasbacado com a sua atitude. Mas Lael não engolirá o desaforo e então despejará a calda de chocolate na cabeça da madame. Furiosa, Jezebel não pensará duas vezes e começará a correr atrás do confeiteiro. Lá ela será obrigada a sair da fábrica e aos berros suja de chocolate no meio da rua. Jezebel exigirá que ele não volte nunca mais. A megera, porém, voltará para a fábrica toda suja e avisa que irá para casa tomar um banho. Mas que ninguém pode sair da fábrica até ela voltar, pois precisa resolver as coisas. Minutos depois, a maldosa voltará e exigirá um panorama completo das contas da fábrica. Acontece que nem Olga e nem Sebastian conseguirão lhe ajudar, pois serão dois asnos. Jezebel diz então que terá que fazer ela mesma. Olga então pergunta, mas a situação está tão difícil assim? A megera responde, mas é claro, Olga, eu abaixei muito os preços e não vendemos nada e com todas essas devoluções vamos ficar sem caixa algum. Ah, meu Deus do céu, e eu ainda, eu ainda peguei uma pequena parte do dinheiro da fábrica para renovar o meu guarda-roupa. Por favor, algum de vocês precisa fazer as contas imediatamente comigo. Mas acontece que nem Olga e Sebastian oferecerão uma mãozinha. Desesperada, Jezebel irá apelar para Roseli, mas a faxineira retruca. Acontece, dona Jezebel, que eu sou apenas uma faxineira e ajudo na cozinha nas horas vagas. Eu não posso ajudar, dirá a mulher virando as costas e saindo, e deixando a madame ainda mais preocupada. Roseli, por sua vez, dirá que isso vai ser a sua vingança. Sem alternativas, Jezebel será obrigada a fazer as contas ela mesma. Mas enquanto Jezebel se dá muito mal, a vida de Aninha estará indo de vento e popa. Isso porque ela e Danilo irão à casa que alugaram para acertar os últimos detalhes. Danilo mostrará os móveis à Aninha e explica. Não são muitos novos, nem muitos, Ana, mas eu acho que será o suficiente. A jovem concordará com ele imediatamente. E então Danilo se mostrará preocupado. Ana ficará tensa e questiona o que está acontecendo. E Danilo revela. Ana, por acaso você não vai me dizer não ao altar novamente, né? A moça brinca. Se um dia já falei não, eu estava louca, Danilo. É claro que eu não vou fazer isso com você. Além do mais, meu vestido está quase pronto. Daqui uns dias já poderemos nos casar. Danilo fica feliz da vida, mas logo lhe revela que tem algo lhe incomodando. Ana, eu não gosto dessa sua amizade com o Miguel, afinal ele gosta de você. Mas a mocinha garante. Acontece que nós somos apenas bons amigos. E se não fosse o Miguel, eu nunca teria começado a fazer os bombons. Danilo questiona se pode haver amizade entre homem e mulher, mas Ana garante que sim. O rapaz, porém, diz. Agora você não precisa mais do Miguel e nem precisa fazer os bombons. Pode se afastar. A jovem, porém, garante. Acontece, Danilo, que eu aprendi a não depender de ninguém. Eu estou feliz fazendo os meus bombons. E estou se casando por você por amor. E somente isso me importa. Dirá a jovem abrindo um largo sorriso. Neste meio tempo, enquanto Ana ajeita os últimos detalhes do casamento, não será apenas ela que terá grandes planos para este dia tão importante. Isso porque Guilherme também terá. Já que neste tempo, Sebastian finalmente abrirá o bico para Graça e contará onde é que a mocinha Celina está escondida. E imediatamente, Graça avisará Klaus sobre o paradeiro da jovem. Acontece que ela está no hotel com o de Klaus. O maldoso não perderá tempo e irá até o local. Assim que chega, ele diz aos funcionários. Viemos buscar a cabritinha. Os funcionários dizem que não sabem de nada. Mas Margot correrá para contar a Celina que o conde está ali. Celina, por favor, você precisa se esconder. A mocinha, no entanto, revela. Ele não pode me pegar agora, Margot. Justo agora que o Guilherme teve uma ideia. Eu não posso cair nas mãos do conde Klaus de novo. Se lamentará, jovem. Margot então diz. Acalme-se, Celina. Eu tive uma ideia. Coloque o uniforme. E você ficará nos meus aposentos. O conde não terá a audácia de entrar lá. Celina fará o combinado. Após isso, enquanto o conde Klaus espera na recepção, Margot irá até ele. Assim que coloca os olhos na dona do hotel, o maldoso revela. Eu já sei de tudo, Margot. Me mostre onde está a cabritinha imediatamente. Margot então diz. E como é que o senhor pode ter tanta certeza que ela está neste hotel? Mas o conde diz. Eu sei. Se é até mesmo o quarto onde ela está. Ao ver graça ao lado do conde, Margot se surpreende. Nossa graça, que bela irmã você, hein? A venenosa, porém, mente. Falando que está apenas querendo proteger o casamento de sua irmã. O conde mais uma vez avisa. Acha que eu sou bobo, Margot? Já sei que a esta altura a cabritinha mudou de quarto. Margot então diz. O senhor não poderá olhar o hotel todo sem o mandado judicial. Mas Klaus, passando por ela, fala. Mas eu posso olhar sim o quarto que a Celina estava. Graça e Klaus então irão até o quarto onde a Celina estava. Mas não encontrarão ninguém. O maldoso exigirá que Margot fale. Mas a dona do hotel se negará. Após isso, ele irá embora de mãos a banano. Mas deixará claro que não desistirá. Enquanto isso, Celina estará aflita com medo de ser pega. Já o conde não perderá tempo e irá até a delegacia. Ao chegar lá, ele exigirá que o delegado vá com ele até o hotel para encontrar sua cabritinha. Mas o delegado afirma. Eu não posso invadir o hotel sem uma ordem judicial. O conde então pede a tal ordem. E o delegado diz que somente se ele contratar um advogado. Sem escolhas, o conde precisará achar um advogado que compactue com seu pedido. Afinal de contas, a advogada de Jezebel se negará. Sem escolhas, o conde pedirá para Maurício vigiar o hotel. Pois mais cedo ou mais tarde, Celina terá que sair. Neste meio tempo, Margot irá avisar a Guilherme o que é que está acontecendo. E dirá que o conde Claus já descobriu tudo. O advogado, por sua vez, pedirá a Margot. Leve um recado a Celina. Diga que ela vá até a igreja no dia do casamento de Aninha. Pois eu tenho um plano. Um plano que finalmente fará com que o conde Claus nunca mais chegue perto dela. Dirá ele com um grande sorriso no rosto. Enquanto isso, os dias se passarão e Ana buscará o seu vestido de noiva. A moça se encantará pela peça. E dirá que está simplesmente deslumbrante. Já Danilo terá uma grande surpresa. E irá até a fazenda. Ao chegar no local, ele dirá. Aninha, por favor, eu tenho um pedido a lhe fazer. Curiosa, a moça pergunta o que seria. E Danilo revela. A minha mãe alugou o restaurante do hotel. E quer que façamos a nossa festa lá. Por favor, aceite para ficar em paz com a minha mãe. Sem escolhas, Ana aceitará. Mas Margarido fará questão de fazer o bolo de casamento. Danilo, é claro, aceita. E o casal, Ana e Danilo ficam felizes. Os dois, porém, ficarão namorando até tarde da noite. Quando o rapaz decide ir embora. Mas assim que Ana se despede dele. Ela encontrará Miguel. E acabará levando um susto. Miguel, o que está fazendo aqui fora no escuro? O rapaz, nesse instante, pede. Por favor, Ana, eu preciso conversar com você. Daqui dois dias, você vai se casar com ele, não vai? A mocinha confirma que sim. E confessa. Eu estou muito feliz, Miguel. E eu até mesmo já peguei o meu vestido. O rapaz, então conta. Eu vou te levar à igreja, Ana. Mas o meu coração está partido. Ana, por sua vez, argumenta. Miguel, eu nunca prometi mais do que amizade a você. O rapaz, se lamentando, diz que sabe disso. Mas que não manda em seu coração. Ana, por sua vez, confessa. Se eu pudesse escolher, teria esquecido Danilo quando estava magoada, Miguel. Mas eu também não posso mandar no meu coração. Você é um homem muito bom. Na verdade, um anjo. Eu tenho certeza que encontrará uma moça que gosta de você verdadeiramente. Miguel agradecerá as palavras de Ana, mas revelará. Depois do seu casamento, Ana, eu vou ficar mais um pouco, mas irei partir. A jovem se surpreende e pede para Miguel ficar ali. Mas ele diz que já não tem mais motivos para ficar, já que Ana irá se casar. A jovem tenta dizer, mas somos amigos. O rapaz retruca. Mas eu preciso encontrar o meu destino. E se eu ficasse aqui, estaria acorrentado a você, Ana. Eu desejo toda a felicidade do mundo. Mas quero ir embora antes que esse sentimento que eu tenho me machuque cada vez mais. Ana dirá que entende o rapaz, mas avisa que sentirá muitas saudades dele. Miguel comenta que ainda levará um tempo para ir embora, pois precisa consertar o seu balão. Eu vim do céu e vou voltar para as estrelas. Anunciará ele, dando um abraço em Aninha. Mas os dois dias se passarão e enfim o tão aguardado dia do casamento de Ana chegará. O bolo de Ana Francisca ficará pronto e será feito mesmo pelo tio Margarido. Todos na fazenda a ajudarão a levá-lo à cidade. Margarido pede para que tenham cuidado para não acabarem com o bolo. Assim que eles saem, Márcia continuará ajudando Ana Francisca a se arrumar. E a jovem estará empolgada com a situação. Já Danilo também estará se aprontando no hotel. E estará temeroso se Ana irá aceitar. Guilherme, porém, confirma. É claro que ela vai aceitar Danilo. Ana tinha desconfianças que não existem mais. Mas Guilherme pede licença nesse instante. Achando estranho, Danilo pergunta onde ele irá. E Guilherme revela. Ao final do seu acasamento, Danilo, a Celina aparecerá. Preocupado, Danilo questiona. Mas hoje? Guilherme garante. Sim, mas não vamos atrapalhar o seu casamento. Ele ficará de queixo caído. E hoje eu acabo de vez com o casamento dele e da Celina. Declarará o rapaz decidido. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Chocolate com Pimenta? O que você acha que Guilherme está planejando para acabar com o casamento de Conde e Celina? Além disso, acham que desta vez Ana Francisca dirá sim? Gostariam que ela e Danilo tivessem um final feliz? Me conta nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela que eu estou te esperando.